Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer uma análise da estimativa gerada pelo diagrama de Molière na determinação da carga de resfriamento de um ciclo de refrigeração. No vídeo que nós fizemos anteriormente sobre a parte de refrigeração, nós fizemos uma estimativa utilizando o diagrama de Molière pelo fluido R134. Agora a gente vai fazer essa estimativa, inclusive estou deixando o card aí com o link do vídeo que nós fizemos no último vídeo de refrigeração, onde nós vamos fazer o processo completo agora. Vamos utilizar o diagrama de Molière para poder estimar a carga térmica e depois nós vamos fazer o uso das tabelas para poder ver qual é a diferença que existe entre o diagrama e as tabelas. E em cima disso daí a gente vai poder determinar o copy do ciclo, a capacidade de refrigeração e tudo mais. Então aqui o exercício é um exercício que envolve uma vazão de 6 kg por minuto. O fluido está entrando no compressor a menos 10 graus Celsius e está saindo a 40 graus Celsius. Na saída do condensador ele está como líquido saturado. Então, considere as trocas de calor que ocorrem somente no evaporador e no condensador. Evaporação e condensação ocorram sob pressão constante. Então a gente vai fazer a representação dos processos termodinâmicos do ciclo no diagrama pH, a eficiência de Carnot nesse ciclo, analisar o copy e fazer também o cálculo da capacidade de refrigeração. A primeira coisa aqui é entrar com essa temperatura no diagrama, que é a temperatura de menos 10 graus, que está aqui nessa linha, e nós vamos obter aqui um ponto. E para esse ponto nós vamos fazer o traçado aqui na linha de baixo para poder saber qual é o valor da entalpia. Então, nesse caso aqui, nós chegamos em uma entalpia de aproximadamente 245 kJ Kelvin. Vou puxar aqui uma linha isentrópica, que é exatamente o funcionamento no compressor, e vou encontrar com a temperatura, com a linha de temperatura, que seria essa linha de temperatura que está aqui, que é a linha de temperatura de 40 graus. Fazendo a mesma coisa aqui, rebatendo no eixo, nós vamos encontrar aqui uma entalpia aproximada de 270 kJ Kelvin. Da mesma forma, para essa temperatura de 40, a gente vai ter que fazer o rebatimento aqui na horizontal, e nós vamos encontrar aqui a linha de saturação. Então, na linha de saturação, seria esse ponto aqui, onde nós vamos ter que rebater até encontrar o eixo horizontal, e nós vamos trazer aqui um valor de 100, aproximadamente 100 kJ Kelvin. Lembrando que nós temos que executar aqui também o fechamento do diagrama de envelope, para poder conhecer qual é a região do ciclo. Então, o ciclo vai funcionar entre esses três, esses quatro pontos. Uma isentropia, aqui nós temos a mudança de vapor superaquecido para líquido saturado, e aqui ele cai em uma isoentropia. Com isso, nós já podemos fazer uma prévia, que seria aquela estimativa. Então, a estimativa, no caso, para esse COPE, ou no caso, primeiro, da eficiência do ciclo, segundo o Carnot, a gente vai ter que lembrar que o rendimento, de acordo com o ciclo de Carnot, ele é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. No caso, para a temperatura da fonte fria, nós temos aqui menos 10 graus. A gente vai passar isso daí para Kelvin. Então, menos 10 com 273, ele vai dar 263. Na fonte quente, a gente tem 40 graus Celsius, passando para Kelvin, ela vai ficar com 313. Então, esse rendimento aqui, para o ciclo, se fosse um ciclo de Carnot, ele seria de 0,1597, ou 15,97%. No caso do cálculo do COPE, então, o COPE, a gente tem que lembrar que ele é o quê? Ele é a vazão em massa, o H1 menos o H4, sobre a vazão em massa, o H2 menos o H1. Lembrando que isso daqui tem que estar em módulo, né? Porque nós temos aqui uma diferença entre os dois pontos. Então, H1 e H4, nós estamos aqui embaixo. Seria 245 menos 100, a parte que envolve o evaporador, sobre o H2 e o H1. H2 e o H1, 270 e 45. Lembrando que eu não estou usando a vazão em massa, porque a vazão em massa é para os dois elementos. Então, com isso, nós vamos chegar aqui em 145, dividido por 25. E isso aí vai dar um COPE aproximado de 5,8. Lembrando que isso aqui é só a estimativa em cima do que nós temos aqui no nosso diagrama. E a capacidade de refrigeração. A capacidade de refrigeração, a gente vai usar o calor que envolve o evaporador, que é a vazão em massa, H1 menos o H4. No caso, a vazão em massa está lá em 6 kg por minuto, 6 dividido por 60 kg por segundo. O H1 seria 245 menos 100. Isso aí vai trazer como resultado 14,5 kW. Então, essa foi a estimativa usando o que? Usando só o diagrama de Molier. Se nós trabalharmos com as tabelas, nós vamos entrar lá na tabela do R134, e nós vamos encontrar o que? Para uma temperatura de menos 10, lembrando que, vou pegar a tabela aí para poder fazer essa análise, numa temperatura de menos 10, nós vamos encontrar ali uma pressão de saturação de 200,74 kPa. Nós vamos encontrar uma entalpia de vapor de aproximadamente 244,53 kJK. E nós temos uma entropia do vapor de 0,9377. Esses dados se referem a quem? Ao ponto 1. Seria esse ponto aqui. Observe aqui, o valor que nós encontramos no diagrama é 245. O valor que nós temos na tabela é 244,53. Então, é uma estimativa muito boa para a gente poder trabalhar. Passando aí para o valor da entropia com a pressão que nós precisamos encontrar para o ponto 2, à medida que nós sabemos que no ponto 2 nós temos uma temperatura de 40 graus Celsius, nós vamos lá na tabela de vapor superaquecido e nós vamos montar uma interpolação. Então, nós temos ali uma pressão que ela vai estar entre 800 e 900 kPa. Por que eu estou falando isso? Porque como nós pegamos o valor da entropia para essa região, nós vamos encontrar a mesma entropia do ponto 1, que é ponto 93,77. Então, aqui nós vamos procurar a nossa entalpia e fazer a interpolação relacionada à entropia. Então, para essa pressão de 800 kPa, nós vamos encontrar 276,45, 274,17 para uma pressão de 900 kPa, uma entropia de ponto 94,8 para 800 kPa e uma entropia de ponto 93,27 para 900 kPa. Então, aqui nós vamos interpolar pressão e entalpia. então, vai ficar já vou colocar aqui o resultado a pressão para esse caso é de 867,32 kPa e a entalpia para esse ponto vai ser uma entalpia de 274,915 kJ por kg. No diagrama nós encontramos 270. Então, quer dizer que é aceitável nessas condições. não vai ter tanta diferença trabalhando com o diagrama de envelope usando o diagrama de Moliere ou fazendo direto pelas tabelas. Vai ter um valor muito aproximado. No ponto 3 nós temos agora a mesma pressão do ponto 2 que vai ser de 867,32 e nós vamos ter que fazer uma interpolação aqui de acordo com o que nós temos na tabela para poder verificar essa saturação. então, para essa pressão que nós temos aí de 867,32 olhando a tabela de vapor saturado agora nós vamos encontrar o que? 867,32 nós vamos ter aqui uma pressão de 770,64 e uma outra pressão de 887,47 uma temperatura aqui 30 graus para essa pressão de 770,64 essa temperatura que nós vamos determinar agora e os 35 graus e o que nós precisamos aqui determinar é o valor da entalpia do líquido porque ela está na fase líquida 93,58 o HL e 100,86 então fazendo aqui a interpolação também para esse ponto nós vamos encontrar uma temperatura de 34,14 graus para esse ponto 3 e uma entalpia de líquido de 99,60 42 kJ por kg se nós observarmos o diagrama nós vamos encontrar o que? 100 kJ por kg então observa que a estimativa ela está muito próxima da realidade de você poder utilizar as tabelas e claro facilita bastante quando você vai fazer um projeto de carga de resfriamento então se você for fazer uma comparação aqui você vai entender que utilizando o diagrama de envelope através do diagrama de molhê vai facilitar bastante com relação a parte do projeto espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixe o seu like faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo tchau tchau tchau